Três carros micados difíceis de ver por aí, o último talvez você nem conheça. Space Cross é a versão aventureira da Space Fox. Quando a Volkswagen lançou o Cross Fox, a versão aventureira do Fox lá em 2005, deu muito certo, o carro vendeu muito bem, mas na Space Cross não fez sucesso, foi um mico. E esse carro ficou sendo vendido de 2012 a 2017, ou seja, 5 anos, e mesmo assim nunca firmou no mercado. Um concorrente direto é a Palio Weekend Adventure, ele nunca chegou nem perto das vendas da Palio. Outro carro também que é o Micasso é o New Fiesta com motor 1.0 EcoBoost, motor 1.0 turbo. Esse carro veio para concorrer aí com os .0 turbinados da época, porém ele custava muito, e tinha o já mal falado câmbio PowerShift, não existiu New Fiesta EcoBoost com câmbio manual, então as vendas foram sempre péssimas. Kia Rio, comenta aí se você já conhecia esse carro, ele foi vendido apenas de 2020 a 2021, e pasmem, apenas 540 unidades foram comercializadas aqui no Brasil. E um dos motivos do fracasso desse carro era o preço perante a concorrência, e também a própria concorrência, não é fácil bater de frente com o Onix, HB20, etc. Mais de 45% da ação do Voyage está concluída, por apenas algumas moedinhas esse carro pode parar na tua garagem, link no perfil. E aí E aí